E agora, abriu, 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 foi, tá na partida, é o segundo para o programa, largou firme por meio de raio com a doceira da KWS, lá por dentro da autão verde, reage aqui por fora, a IMLS, uma chegada maravilhosa com a doceira da KWS, aqui por fora, a IMLS, vai atropelando aqui por fora, a IMLS, a IMLS, estreia em Sorocaba com vitória, cruza o disco final. Obrigado. Já adentrando o Inner Circle, vitória no segundo para o número 5, IMLS. A Santos Jockey e a Cavalcante no treinamento, pertence a Diamante Ranch, a Lagoano, filho de Ayama Sherbat, em Sightless S.A. por Touchless, Kaique Silva Bezerra, na criação. Parabéns Marquinha Damuli, a Turma Boen, senhoras e senhores, venceu o segundo páreo, fazendo uma estreia maravilhosa em Sorocaba, a IMLS. Senhoras e senhores, aos vitoriosos, saúde, sucesso! Senhoras e senhores, aos vitoriosos, saúde, sucesso! Senhoras e senhores, aos vitoriosos, saúde, sucesso! O que é isso?